Sorriso Maroto gravou, sou muito fã dessa história, dessa galera E é um prazer ter uma música na discografia deles O nome da música é Maior Barato Vamos, Lens Eu recomei o quarto Cortei um dobrado Nem um duro pra pintar Você vai Chegar Vai ser mó barato Eu que mando o quarto Será que eu vou desmaiar? Mas a mamãe Vai me ajudar Muito bem, isso Se eu já tô te amando muito Imagina a gente juntos Mesmo com toda canseira Te tirar a noite inteira Eu vou te ver crescer Vai me reconhecer Saber que vai Poder contar com o seu pai No refrão, ó Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu ainda Mas é tão bem-vinda Vê se não demora, por favor Se eu já tô te amando muito Imagina a gente juntos Mesmo com toda canseira Mesmo com toda canseira Te tirar a noite inteira Eu vou te recrescer Vai me reconhecer Vai me reconhecer Saber que vai Poder contar com o papai Olha essa barriga Tá representando o nosso amor Não nasceu ainda Mas é tão bem-vinda Vê se não demora, por favor Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu ainda Mas é tão bem-vinda Vê se não demora, por favor Lala, 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 lala